Ele agora chamado dos Estados Unidos ao vivo também, uma operação do FBI na mansão de Donald Trump na Flórida tinha como missão recuperar documentos confidenciais relacionados a armas nucleares. Essa história não para de crescer em Tiago, Américo, as investigações envolvendo o Trump. Continua então? Adriana, eu volto com você e com toda a audiência aqui da Jovem Pan News para trazer essas informações. Parece uma novela. Cada dia a gente vem atualizando a situação do ex-presidente norte-americano aqui na Jovem Pan News. O que acontece agora é que um dos maiores jornais do mundo, The Washington Post, publicou recentemente uma reportagem respaldada em personagens sigilosos ligados à Casa Branca e que estariam acompanhando de perto todo esse trâmite da justiça contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo essas fontes, os documentos em que a justiça americana está atrás são documentos ultra-sigilosos do programa nuclear dos Estados Unidos. Até então, o próprio Donald Trump, o filho dele, numa entrevista recente à Fox News, disse que esses documentos eram documentos ligados à Casa Branca, não tinham confirmado ao certo que documentos eram esses, mas disseram que desconfiavam que eles estavam atrás desses supostos documentos. Mas, segundo as fontes agora que foram ouvidas pelo The Washington Post, seriam documentos ultra-secretos do programa nuclear norte-americano e que estariam colocando a soberania dos Estados Unidos em risco, porque eles deveriam estar no arquivo nacional aqui dos Estados Unidos e deveriam ou estariam, segundo acredita a justiça nessas investigações, no cofre pessoal do ex-presidente Donald Trump. O que o presidente Donald Trump confirmou é que houve realmente esta operação de busca e apreensão na mansão dele, Palm Beach, que fica no sul dos Estados Unidos, na Flórida. Isso aconteceu na última segunda-feira. A gente vem contando, acompanhando aqui a imprensa internacional de olho nessa história. Foram 40 agentes do FBI, homens e mulheres, realizando esse trabalho de busca e apreensão em que o próprio presidente, ex-presidente Donald Trump, disse que chegaram a arrombar o seu cofre pessoal. Nesta quinta-feira, o procurador-geral dos Estados Unidos veio a público falar. Ele disse pela primeira vez sobre esse caso, não deu muitos detalhes, mas ele acabou defendendo o trabalho do FBI, que está sendo muito criticado por parte da população americana e pelos republicanos. Ele disse, o Merrick Garland revelou, inclusive, que não vai trazer detalhes, mas orientou a justiça a divulgar o que foi aprendido na casa do Donald Trump em breve, nos próximos dias. O que aconteceu depois dessa declaração é que, antes da meia-noite, Donald Trump foi para as redes sociais e incentivou esse trabalho de divulgação do que teria sido recolhido na casa dele. O ex-presidente norte-americano, abre aspas, ele disse, estou dando um passo importante ao incentivar a imediata liberação desses documentos. Repito, essa declaração foi feita depois desse pronunciamento oficial do procurador-geral aqui dos Estados Unidos. A imprensa americana segue também, assim como a imprensa internacional, acompanhando esse caso e essa nova informação que não foi confirmada pela procuradoria e que o próprio ex-presidente está pedindo que seja confirmada, seja exposta, de que esses documentos ultra-secretos do programa nuclear americano teriam sido recolhidos no final do mandato, em 2021, da Casa Branca pelo ex-presidente norte-americano e o ex-presidente americano nega que isso tenha acontecido. As casas de apostas aqui dos Estados Unidos, com referência às eleições de 2024, cada vez mais dão como a vitória do ex-presidente Donald Trump. Cada ação na justiça, cada problema que ele enfrenta parece alimentar os apostadores aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você, Adriana. Obrigado.